Tu comentou ali das visões políticas diferentes e tal, e tu falou que tu se incomodou na eleição, teve esses comentários ali que tu queria se promover. Qual que é hoje o teu posicionamento político? Porque tu não... Assim, dá pra ver que tu não é afim de entrar nisso, né? É que, cara, o Garcia sempre teve um... Sempre teve não, né, cara? Mas teve uma época que eles tiveram muitos vereadores. Num mandato lá, se eu não me engano, teve cinco vereadores que eram do Garcia. Até porque é um distrito já, né, cara? É, exatamente. Não, é um reino. É, agora é um reino. Daí, isso sumiu. Começou a diminuir, 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 até que chegou num período que não tinha nenhum vereador. Porra, chegou a ficar sem nenhum vereador. Sem vereador. Aí, quando surgiu a história do reino do Garcia, a galera já automaticamente ligou a isso. Ah, pô, o cara vai ser o candidato do Garcia aí. O cara vai ser o candidato do Garcia. Vai ser candidato e tal. E eu, cara, e eu, não, 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 não. Aí todo mundo que é candidato nega. Todo mundo que tá, não sei o quê. Daí, cada vez mais. A brincadeira ia crescendo e esses papos iam crescendo também. Entendeu? E, cara, daí chegou na... A própria campanha da Antonella. Isso virou daí a nível municipal até, né? E quando veio a eleição do ano passado, cara, cara, a galera tava só esperando eu lançar o... O teu número e... Não, o partido que eu ia e tal e não sei o quê. E, cara, veio um monte de partido conversar comigo. Veio muita coisa, muita proposta e tal. E, cara, eu coloquei e assim, ó, decidi, cara, eu quero representar o Garcia de uma maneira diferente, cara. Tipo assim, ó, porra, hoje o Garcia é conhecido em um monte de lugar aí do Brasil que eu não ia conseguir fazer se eu fosse vereador. Porra, o vereador tem que atrair investimentos e tal, não sei o quê, mas igual eu falei, porra, com o reino do Garcia tem empresa abrindo lá. É verdade. Então... Tu tá gerando a economia de outra forma, né, cara? Não precisa só ser político pra... É, e eu posso andar na parceria com eles. Isso é uma mensagem que eu quero... Pô, eu não preciso ser inimigo do Mário. Entendeu? Eu tenho... Eu faço minhas críticas lá em tom de brincadeira e tal, mas o Mário me trata muito bem, cara. Porra, ele é... É um gentleman. Eu fico até sem jeito quando eu vejo ele. Eu penso, porra, eu dei umas cutucadas nesse cara, ele é tão gente boa, cara. Mas ele entende também. Ele comenta até no meu grau lá também. É, ele sabe que é do jogo. E a menina lá que ajuda ele na rede social é profissional demais, muito competente, cara. Eu acho ela ótima também. E... Cara, daí veio a eleição. Eu falei, cara, eu não vou me candidatar também, mas eu não vou tomar partido por ninguém. Daí a galera começou, pô, tu tá apoiando quem? Tu vai apoiar quem? Tu vai ajudar quem? E tal. E realmente veio proposta. Veio do cara que queria estar aqui, ó. Estou aqui pra tu dizer que vota em mim. Não precisa fazer nada. Só abre o voto. Eu vi o cara, pô, só queria uma ajudinha na rede social que eu não manjo e tal. A gente é aquela questão do coração, né? Que o cara... Não consegue, tipo... Quase se dispõe a ajudar, mas daí coloca... Arrasar um pouco à frente. É, exatamente. Daí, o que aconteceu assim? Tinha... É... E eu levava a pressão de, pelo menos, pedir pra galera votar em quem era do bairro. Porque o bairro tem uma representatividade. Teve vários níveis de pressão. É, aí isso eu dava umas indiretas no meu Facebook pessoal, entendeu? Daí eu falei, porra, se pegar os candidatos a vereador, onde eu escrevi uma postagem, e levar lá no trevo do Jordão, metade não vai saber voltar embora. Como é que o cara vai representar o que ele não conhece? Já dei uma indireta. Só que o que acontecia? Daí os candidatos pegavam a postagem e colocavam no grupo de apoio deles do WhatsApp. Aí começava a chover... Comentário. Comentário. Aí uma dessas postagens, teve um cara que foi na frente de todo mundo e... Encheram, encheram lá. Pô, mas o fulano é bom, o fulano conhece, o fulano não sei o quê. E alguém viu, não sei se ele entendeu errado, e ele viu, achou que eu tava apoiando esse cara. Aí já fez uma postagem, ó, se paga de isentão, mas tá aqui apoiando o cara e tal, e não sei o quê. Daí eu falei, não... Mal sabia ele que isentão, hoje é bem pejorativo. É, é. Total. Não, aí a partir disso eu me... Eu me abri mão. Falei, não, então não vou mais nem me manifestar. Nem pra dar uma ironizada em época de eleição. Chegou um ponto, cara, que eu curtia uma postagem de determinada pessoa. Pô, tu curtia a postagem lá do cara que apoia o fulano. Meu Deus, mas se tu for assim... Cara, era uma neura, cara. Eu comecei a ficar louco. Entendeu? E os caras me ligando, assessor, pressão e tal. Cara, graças a Deus lá... Aí, hoje tem lá o vereador lá do bairro e... Só que assim, a galera fica esperando que eu seja oposição. O humor é de oposição, na essência. Você pega lá atrás o cacete planeta. Sim. Né, e tal. Porra, eu mesmo sempre brinquei com a Dilma, com o Lula, fazia montagem com ele, com o Bolsonaro, fazia vídeo meu mandando áudio pra ele e tal. Meio que sempre dando uma oposiçãozinha, assim, mas nada que ofenda que seja pesado demais. Só que eu quero que a galera entenda que eu vou ser essa oposição, só que também é legal pro bairro eu ter essa comunicação com os caras. Por exemplo, assim, lá agora abriu a Ponte do Mirelo. É um espaço legal pra ter uma rota de lazer. Fechar aquilo um domingo por mês pra criançada andar de bicicleta, fazer aqueles... Igual aqui na 15, entendeu? Quem sabe um dia lá na frente fazer um stamp tiche. Só que isso eu vou conseguir com a política, tendo contato com os caras, não é sinal que eu... Tendo porta aberta. É, não é sinal que eu apoio eles. Sim. Entendeu? Que tá com... É. Então, o meu trabalho agora, é que as pessoas entendam isso. E é muito difícil, né, cara? Porque as pessoas, elas... A maioria é leitora de... De manchete, digamos assim, né? Elas não conseguem aplicar e ler a matéria toda, né? Então, tipo, vê lá a primeira frase da matéria e já sentencia, né? Então, aí imagina, tu tá lá, tu precisa falar com um tal vereador porque tu sabe que ele que vai trazer um benefício pro bairro, mas não, tá mancomunado com o cara lá. E aí, ou porque... Tá ganhando quanto? Tá ganhando quanto? Ou ele é de esquerda, ou ele é de direita, né? Sim, sim. Ah, é loucura. E hoje... Só que daí já entra naquilo que eu falei antes, cara. A galera já... Ah, não, isso aí é só pra... Se promover em cima da... Vai ser candidato. Ah. O Reino do Garcia já era uma campanha que ele tinha e isso aí... Eu tô até esperando agora o pessoal pedir desculpa porque não, quer se promover. E pelo contrário, cara, se eu usasse esse tempo pra fazer meus vídeos, minhas coisas... Tu tava muito mais... Pra ter seguidor e relevância dá um resultado muito melhor. Foi o contrário, eu abri mão da coisa. Sim, tu correu muito risco de... Cara, no final, quando eu tinha que falar com a TV ou com alguma coisa, eu não usava o boné nem a camiseta do Reino porque a galera... Aí, ó, só pra mostrar o Reino do Garcia, só pra não ser o quê e tal. Aí eu ficava puto com os caras que tem milhões de seguidores e ignorava a gente. e depois eu comecei a entender eles. Pô, o cara ajuda e é julgado. Claro, isso é um problema de terceiro. O importante é tu tá... Bem quanto a consciência. A consciência é o travesseiro, né? Então, só que, cara, é impossível. Chega uma hora que tu acaba achando injusto. Mas é... É o recado que eu quero deixar pra galera, né? Que falava que eu queria me promover. Então, pode ver que hoje eu sou prefeito de Blumenau. Vereador. É, não. Eu tenho mais seguidor que o Whindersson Nunes, né, cara? Tô todo domingo no Faustão. Porra, deu... Deu certo pra caramba. Ah, isso foi um negócio que eu esqueci de falar da eleição também. Rapidinho. Que pra poder fazer piada sobre a eleição sem me envolver, eu criei o partido o Bebemos. Ah! Tinha o Podemos, eu fiz o Bebemos. Que daí eu já lancei os figuras lá de candidato e tal. Isso também, cara. Daí eu lançava os caras, mas eu dava uma exagerada e tal. Daí também chegava, pô, tu viu que o cara lá é candidato? Meu. Rocha? Que loucura, né? E tal. O Beto cego lá? É isso. Não, lancei todo mundo. De vez em quando alguém acreditava, cara. Meu Deus. Sempre tem, né, cara? É, foda.